Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém Mas vou contar os defeitos que a minha família tem Começo logo por mim, sou quente igualmente a forno Minha vida é farrear, ando pedindo, retorno Vivo bebendo cachaça e chamando o povo de cor Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém Mas vou contar os defeitos que a minha família tem Se eu entrar em um bar, eu bebo até umas horas Abuso com todo mundo, com senhor e com senhora Chamo o garçom de fruto, quebro tudo e vou embora Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém Mas vou contar os defeitos que a minha família tem Vou falar do meu irmão, é todo desmantelado É um grande criminoso, é maconheiro, safado Além de ser assaltante, é ladrão e é viado Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém Mas vou contar os defeitos que a minha família tem E a irmã que eu tenho, essa tem grande defeito Só vive num cabaré, agarra todo sujeito É igual a serrariente, trapal de todo jeito Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém Mas vou contar os defeitos que a minha família tem E a minha irmã mais nova já caiu no sofrimento Já teve cinco meninos sem falar em casamento E tem mais um na barriga e outro no pensamento Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém Mas vou contar os defeitos que a minha família tem Eu tenho primo viado, todo metido a careta Toda noite sai de casa com o instinto do capeta Procurando parafuso pra sua ruela preta Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém Mas vou contar os defeitos que a minha família tem E minha prima também só quer o caminho errado Vive com um e com o outro, frescando pra todo lado Tá derrubando mais pau do que machado amolado Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém Mas vou contar os defeitos que a minha família tem Mamãe já deixou papai que o véio não dá mais no couro Tá igual granja falida, não vale prata nem ouro Porque o pinto tá morto e os dois óbvios tão goro Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém Mas vou contar os defeitos que a minha família tem E a mulher que eu tenho sempre me deixa na lama Quando eu saio pra cantar, ela é quem faz o programa Enquanto eu canto ela chora com outro macho na cama Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém Mas vou contar os defeitos que a minha família tem Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém Mas vou contar os defeitos que a minha família tem Não gosto de falar mal da vida de seu ninguém